Fala, meu povo! Hoje você vai aprender de uma vez por todas como se armazena ovo de Páscoa. Eu sei que você só estava esperando esse vídeo. Os pedidos pra eu trazer esse conteúdo foram inúmeros. Então se prepara, porque isso aqui hoje não é só um videozinho, tá? É uma aula de respeito. Você vai aprender a armazenar chocolate de quatro métodos diferentes. Na caixa de papelão, na caixa de isopor, na geladeira e no freezer. Eu vou te dar todas as dicas e técnicas pra você armazenar e fazer seu chocolate durar mesmo que você não tenha ar-condicionado. Eu sei que esse vídeo já está valendo o seu like. Então clica aí no joinha pra Tabas ficar feliz, vai? E bora pro vídeo! Olá, eu sou a Tabata Romero e você está no canal que te ensina a fazer e vender doces. Eu sei que armazenamento juntamente com a temperagem são os principais desafios de vocês na Páscoa. O que gera mais dúvida. E já estava na hora de um vídeo completinho de armazenamento aqui nesse canal, né? Porque afinal já tem quatro tipos de temperagem diferente nesse canal. Bom, vamos lá! Tem alguns detalhes que vocês precisam saber pra armazenar o seu chocolate com segurança. Sem perigo, sem chance de derreter, de amolecer. Sem dar defeito de sugar bloom ou de fat bloom. E sem ficar melequento ou borrachudo. Ao longo da minha vida como pesquisadora da confeitaria, como testadora de métodos e técnicas, também desenvolvedora de alguns, eu encontrei essas quatro maneiras muito eficientes de se armazenar chocolate. Todas elas têm seus prós e contras e cada uma serve a uma necessidade diferente. Tem umas pessoas que vão preferir uma do que a outra porque tem mais espaço de armazenamento, porque a casa é muito quente, enfim, tem... Mútil. Fala igual a Pitel. Ou não tem muito espaço pra armazenar, enfim. Essas técnicas comportam todas as possibilidades de você armazenar chocolate aí na sua casa ou no seu ateliê. Depois de ver todas as técnicas aqui, eu quero que você faça uma coisa por nós aqui desse canal. Deixa aqui nos comentários qual foi a sua técnica escolhida e por que você escolheu ela. Dessa forma, muitas pessoas que estão tentando entender qual técnica vai utilizar vão poder se guiar pela sua opinião e pelos seus porquês pra tomar a decisão delas. Vamos começar! Antes de começar o processo de armazenamento de fato, segue aqui um procedimento que você tem que fazer com todos os seus ovos, independente da técnica escolhida. Depois das suas cascas prontas e em temperatura ambiente, é importante que elas não estejam geladas, tipo, recém saídas da geladeira, mas também não precisa ficar esperando uma hora. Tem gente que fala que tem que esperar uma hora o chocolate, enfim, não precisa. Ela só precisa chegar na temperatura ambiente. Chegou na temperatura ambiente, você já pode embalar. E aí você vai embalar no quê? No papel chumbo ou no papel alumínio. Esse aqui é o papel chumbo, que é um papel, tipo, um papel alumínio, só que bem mais fininho. Você vai pegar o papel chumbo e vai embrulhar a casca normalmente. O importante é que não fique nenhum pedaço de chocolate à mostra, né, em exposição. Então você vai, embrulha certinho, dá uma alisada aqui em cima. Quando eu tô trabalhando com cascas, eu gosto sempre de usar pelo menos uma mão com luva, que é aquela que eu uso pra encostar nos ovos de Páscoa, pra não ficar marca de digital. Feito isso, ó, bem embaladinho aqui. O papel chumbo, quando você compra, ele normalmente vem com uma folha de seda entre os papéis chumbo. E aí a gente utiliza esse papel seda pra embrulhar também. Quanto mais camadas tiver entre o seu chocolate e a temperatura, né, e o ambiente externo, melhor. Porque dessa forma, a troca de temperatura entre o chocolate e a atmosfera é menor. Se você estiver utilizando papel alumínio, não tem problema, né, só não vem com essa folha de seda. Então, ou você utiliza uma folha de seda que você compra em papelaria, ou você pode utilizar papel manteiga também. Mas, obviamente, fica mais caro. O papel alumínio, inclusive, é mais caro do que o papel chumbo. Se você comprar o rolo lá, ele acaba ficando mais caro. Vou embalar todas as casquinhas aqui pra gente já seguir pros métodos de armazenamento. Casquinhas embaladas, agora bora pro nosso primeiro método, que pra mim é o mais acessível de todos. A caixa de papelão. Esse método de todos é o mais utilizado. Porém, a sua casa não pode ser um forno. A temperatura interna da sua casa, do seu ateliê, da sua área de produção, não pode ultrapassar aí os 25 graus. Mais do que isso, corre o risco de começar a amolecer seu chocolate, tá? E pra temperaturas maiores, a gente tem outras técnicas. As caixas de papelão, elas são térmicas. Elas não são tão térmicas quanto uma caixa de isopor ou um cooler. Mas, pensa só, é a maneira que as marcas de chocolate, né, entregam seus chocolates nas lojas de confeitaria e no mercado. Ou seja, alguma coisa ela resiste. Esse método é muito simples. Você vai precisar de uma caixa de papelão. E quanto mais grossa ela for, melhor. E é importante que essa caixa, ela seja de alimentos, tá? Não pode ser uma caixa de produto de limpeza, por exemplo, porque tem muito cheiro, pega muito cheiro. Então tem que ser uma caixa que foi utilizada pra alimentos. E é importante que ela seja limpinha também, né? Porque às vezes você vai pegar uma caixa no supermercado e aí você não sabe como que é o armazenamento direito. Pode ser que esteja meio contaminada. Então presta bastante atenção nisso. O ideal é você pegar em loja de confeitaria, tá? Porque sempre vai ter uma caixa de chocolate por lá. E aí você vai forrar a parte interna da sua caixa ou com papel manteiga ou com papel alumínio. E aí você vai começar a colocar os seus ovos de páscoa dentro da caixa. Desse jeitinho aqui, ó. Com papel seda. Virado assim, ó. Desse jeitinho, tá? Do jeito que ele fica mesmo. Na minha aqui coube seis direitinho. Você vai colocar quantos ovos couberem aí nessa primeira camada, tá? Você não pode fazer mais do que três camadas de ovo de páscoa de 250 gramas pra cima. Então aí, a partir de 250 gramas, só três camadas de ovo de páscoa. Abaixo de 250 gramas, pode ser quatro ou até cinco. Tá, Bata, como que faz uma camada? Vou mostrar pra vocês. O ovo de páscoa tá desse jeito. Você vai colocar o outro. Ao invés de colocar assim, ó. Você vai virar e colocar o contrário. Isso é pra distribuir melhor o peso entre as cascas e não quebrar. Vou colocar dentro aqui da caixa pra vocês darem uma olhada. E aí, a terceira camada vai seguir o mesmo princípio, tá? Uma de um lado, outra do outro e a outra do outro lado. Desse jeito, você pode ter certeza que as casquinhas não vão pesar e não vão quebrar. Então é assim, sempre invertendo o lado das casquinhas. O chocolate branco é mais sensível. Então deixe pra ele ser a última camada das suas casquinhas, tá? É mais mole, ele pode quebrar mais fácil. Tá, Bata, não posso colocar mais do que três camadas de ovo de páscoa? Não pode. O que dá pra você fazer? Você coloca um calço, coloca mais um pedaço de papelão. E aí você pode fazer mais uma camada de ovo de páscoa, duas, três. Tenha em mente que quanto mais larga e menor a caixa, é melhor pra você armazenar seus ovos de páscoa. Essa aqui, por exemplo, não é a ideal. Mas funciona. Depois de tudo isso feito, você vai fechar a sua caixa. Aquele jeito que a gente aprende quando é criança. Foi! E aí você vai colocar no ambiente mais fresquinho da sua casa. Como você sabe disso? Usando o seu termômetro a laser. Que se você não tem, saiba que é muito importante. Eu uso muito isso daqui no meu dia a dia como confeiteira e até como uma pessoa normal. Porque confeiteira não é normal. Mas eu utilizo isso aqui no meu dia a dia, assim, constantemente. É bem importante. Se você ainda não tem, eu vou deixar um link aqui na descrição pra vocês comprarem, tá? É importante ter. Se você não tiver um termômetro, você vai ter que meio que ir na sorte e sentir qual que é o lugar mais fresquinho da sua casa. Tá quente aqui, hein? 27 graus nessa cozinha. Nessa cozinha não dá pra guardar. Isso aqui é até 25 graus. E aí você pode escolher o canto mais fresco, né? Pode ser dentro de um quarto, pode ser dentro de um armário. Tem muita gente que guarda dentro do armário. Só não pode ser um lugar que tenha muita umidade. Então se tem alguma infiltração em algum lugar da sua casa, não deixe chocolate perto. E também não pode ficar perto de produtos que tenham cheiro forte, né? Tipo produto de limpeza. Ah, e obrigatório, tá? Não pode ficar em contato direto com o chão. A caixa de papelão, ela não é hermeticamente fechada, assim como o isopor ou o cooler, por exemplo. Então você vai precisar deixar ela sobre uma cadeira, sobre uma bancada, sobre um pallet, pra evitar qualquer contaminação. Faz isso que vai dar bom. Agora se a sua casa é muito quente, passa dos 25 graus com tranquilidade. E não tem nenhum lugar pra armazenar os seus ovos de páscoa. O que que você faz? Vem comigo que eu tenho uma técnica excelente pra isso. Técnica número 2. Caixa de isopor ou cooler. Essa técnica eu já ensinei muitas pessoas, muitas alunas minhas utilizam essa técnica e tem muito sucesso. Ela realmente funciona em qualquer região, praticamente. A diferença de uma caixa de isopor também pode ser cooler, tá? A diferença de uma caixa desse tipo pra caixa de papelão é que ela é térmica. Então ela conserva a temperatura que tá aqui internamente. Se a temperatura internamente estiver quente, ela vai ficar quente. Então o que que a gente tem que fazer? A gente tem que resfriar esse lugar internamente pra colocar nossos ovos de páscoa. Pra isso, eu vou utilizar essas placas de gelo aqui. Esse produto se chama Gelox ou gelo artificial. Vou deixar também link na descrição pra vocês comprarem, tá? É importante você ter dois kits desse aqui, tá? Porque enquanto um estiver em uso dentro do seu isopor, o outro tá no freezer congelando, tá? Porque você vai ter que trocar esses gelinhos aqui de vez em quando. Essa placa vai manter o interior da nossa caixa super fresquinho. Porém, você vai precisar trocar essas placas uma vez por dia ou uma vez a cada dois dias. Vamos lá. Na base da sua caixa, né? Da sua caixa de isopor ou do seu cooler, você vai colocar os Gelox. Casualmente, esse Gelox cabe perfeitamente na base do meu isopor. Coisas do destino. Em seguida do seu Gelox, você vai colocar alguma base que não deixe o seu chocolate em contato diretamente com o Gelox. Porque esse gelo, ele é úmido, né? Ele solta uma certa umidade. Então a gente não quer esse contato direto. Você pode colocar uma gradezinha, tipo uma grade de pizza, uma grade de resfriar cookies, sabe? Ou você pode colocar uma tábua. Só que a tábua não pode ser exatamente do tamanho da sua caixa. Ela tem que ser um pouquinho menor, senão o gelo não escapa pelas laterais, tá? E por cima da grade ou por cima da tábua, você ainda vai colocar um paninho desses aqui. Esse paninho... paninho toalha, eu chamo aqui em casa. Mas pode ser tipo o Perfex também. Tanto a tábua, né? A grade quanto o paninho é pra trocar a temperatura, mas não trocar a umidade. E aí, por cima do paninho, você vai colocar as cascas de ovo de Páscoa do mesmo jeitinho que a gente colocou na caixa de papelão. E aí, mesma coisa. No máximo, três camadas de ovo de Páscoa e sempre em posições intercaladas. E aí, meu amor, é só fechar a caixa e deixar ela num cantinho. Perfeito! Isso aqui, meu amor, dura real, tá? Funciona perfeitamente. É o armazenamento mais eficiente, na minha opinião. O único contra é que você tem que trocar as placas meio que diariamente. Mas é um método acessível que não rouba espaço da sua geladeira ou do seu freezer. Mas, se você quiser ir pra ambientes ainda mais frios, vem comigo que o próximo método é exatamente esse. Método 3 e 4 também. Geladeira e freezer. Juntei os dois métodos aqui na mesma categoria porque é basicamente a mesma coisa. Mas eu vou explicar pra vocês as diferenças. Ai, Tabata, mas eu sempre ouvi que o chocolate não pode ficar na geladeira ou no freezer. Você, inclusive, falava isso. Sim, é verdade. Mas as técnicas mudam. E é verdade, o chocolate não curte mesmo ficar na geladeira nem no congelador. Mas o que ele não curte, na verdade, é a umidade da geladeira e a umidade do congelador. Porque a temperatura ele curte. Então, com essa técnica que eu vou ensinar pra vocês aqui, agora você vai aprender a controlar a umidade do chocolate. Isso é genial, né? Como as coisas vão evoluindo, as técnicas vão evoluindo. Primeira coisa que você tem que fazer é pegar as suas cascas, que já estão embaladas, e tirar o papel. Na verdade, é só você embrulhar sem o papel, né? A gente não vai precisar do papel nessa técnica, a gente vai utilizar só o papel chumbo. E aí você vai embalar mais uma vez, só que dessa vez no plástico fio. Vou abrir ele aqui na bancada. E você vai embalar exatamente do mesmo jeito que você embalou o papel chumbo. Vou colocar aqui, e aí a gente começa a embalar. Tenta apertar aqui no meio pra entrar a menor quantidade de ar possível, sabe? Pra gente conseguir ver dar bem essa casca. Porque no ar tem umidade, né? Se a gente conseguir tirar a maior quantidade possível de ar, melhor pra gente. Aqui duas camadas, duas voltas de plástico filme já é o suficiente. Tem gente que chama esse plástico filme de insufilme, sabia? Mentira. Aham. O que você chama plástico filme de insufilme? Tem muita gente que chama. O plástico filme vai tirar toda e qualquer possibilidade da umidade entrar em contato com o seu chocolate. Demais, né? Vou fazer algumas outras aqui e já volto. Embalei algumas aqui, e agora pra facilitar a sua vida, você vai colocar elas numa assadeira, que é mais fácil de você colocar e tirar da geladeira. Você vai colocar no mesmo esquema, tá? No máximo três camadas de casca. Aqui no caso eu vou fazer duas camadas. A gente coloca também no sentido inverso, tá? Uma pra um lado e outra pro outro. E aí, desse jeitinho que está aqui, é só levar pra geladeira ou pro congelador. Na geladeira dura até um mês e no congelador dura até três meses. E aí, a parte mais importante dessa técnica é o que vem agora, que é o degelar ou descongelar. Depois que você tira da geladeira ou do congelador, o chocolate, ele precisa voltar à temperatura ambiente. Só que o que acontece quando a gente tira uma coisa que tá no frio e coloca na temperatura ambiente? Ela sua, né? Fica cheia de gotículas. E a gente sabe aqui que chocolate, meu amor, chocolate odeia umidade. Então, o que você vai fazer? Quando você tirar da geladeira ou do congelador, você vai colocar em cima da sua bancada, em cima da sua área de trabalho, e não vai tirar o plástico filme. O produto vai começar a trocar a temperatura com o meio ambiente, vai começar a suar aqui na superfície. E olha só, o que vai suar, na verdade, é o plástico filme. A umidade não vai chegar no chocolate. E aí, você vai esperar suar, vai esperar secar. E aí sim, na hora que secar, você pode tirar o seu plástico filme. Se você deixou o seu ovo na geladeira, esse processo de temperatura, de suar e de secar, leva em torno de 30 a 40 minutos. Se você deixou no congelador, leva em torno de uma hora, uma hora e meia. Aí pronto, meu amor, perfeito. A vantagem desse método é que realmente não existe a menor chance, a menor possibilidade do seu chocolate derreter. E a desvantagem, na minha opinião, são duas. A primeira é que a gente acaba utilizando o plástico filme, né? Que não é muito bom pro meio ambiente. A gente acaba utilizando uma quantidade um pouco maior, né? Gastando mais dinheiro também. E a segunda desvantagem é que nem todo mundo tem todo esse espaço disponível dentro da geladeira, e nem todo mundo tem uma geladeira exclusiva pra confeitaria. Então, essa pra mim são as maiores desvantagens. Então, por isso que eu decidi trazer várias técnicas diferentes aqui, porque aí você vai poder escolher qual se adapta melhor ao seu negócio. Não tem espaço na geladeira? Vai pra técnica do isopor. Não tem paciência de ficar trocando gelógrafo todo dia? Vai pra geladeira. Sua casa não é tão quente assim? Vai pra caixa de papelão. Tem vários jeitos diferentes de você conseguir armazenar os seus ovos de Páscoa sem a utilização de ar-condicionado, tá bom? Ar-condicionado é um excelente investimento. Inclusive, se você ganha muito dinheiro nessa Páscoa, que é o que eu espero pra você, ar-condicionado é um bom investimento pra você fazer pra ganhar mais dinheiro ainda na Páscoa do ano que vem. Os três, quatro métodos que eu ensinei aqui, você consegue utilizar em qualquer chocolate, tá? Inclusive, coberturas também. E também funcionam com cascas que vão a algum tipo de carga de sabor, tipo flocos de arroz, ou alguma castanha, amendoim, enfim. Eu só não recomendo armazenar as cascas já recheadas. O ideal é você rechear próximo da data de entrega pro seu cliente pra entregar um produto sempre fresco, né? Agora, meu amor, com esse vídeo eu tenho certeza que você se tornou uma expert no armazenamento de chocolate. Fala sério, com essas técnicas você tem tudo na sua mão pra você ter a melhor Páscoa da sua vida com os chocolates que não derretem. Agora chegou a sua vez de deixar aqui nos comentários qual técnica você vai utilizar aí na sua Páscoa. E também dizer o porquê que você escolheu essa técnica. Tem muita gente esperando o seu comentário pra tomar a decisão, pode ter certeza. Então é isso, meu povo. Muito obrigada pra você que chegou até aqui. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.